Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesta sexta-feira, ainda bem que chegou sexta-feira. Ih, tiozão, tá metendo... ixi, ixi, me viu? Ficou emocionado? Já vou puxar logo a arma mais longa que tem aqui. Fala aí, cidadão. Boa tarde aí, doutor delegado. Ô, doutor delegado. Eu queria ali te denunciar aí um indivíduo morto lá na praça. Tem um indivíduo morto lá na praça? É, tá... Foi você que passou ele? Oi? Foi você que passou ele? Não, né? Não, não. Eu fui delegado de cima aqui, eu tava até me chorando aqui na corrida. Tranquilo, vai lá, vai lá. Daqui a pouco a gente vai dar pra salão na praça pra ver isso aí. Muito obrigado, cidadão. Qual o seu nome? Evandro Turc. Motoclube, seu nome? Evandro Turc. Ah, Evandro Turc. Vai lá, irmão. Bom trabalho pro senhor aí. Mais pessoas como o senhor. Trabalhador. Trouxa. Vambora, vambora entrar aqui, guys. Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos trabalhar hoje. Hoje a gente vai pegar aquele cara lá que a gente pegou no vídeo, entendeu? Que ele falou que ia passar informação hoje. Você vai passar informação hoje? Hoje ele vai ter que passar informação pra nós, entendeu? Porque hoje é hoje. Ontem foi ontem, entendeu? Então deixa o like pra você deixar... Minha mãe do céu, velho. Toda vez tem uma coisa idiota, velho. E aí, pô? Isso aí é bom no mar, né não? Isso aí? É, então. É que eu tô treinando equilíbrio aqui, Jeff. Então é, eu tô vendo. Parece até que você teve um acidentezinho aí, né? É, então. Exatamente. Eu caí de joelho aqui. É, exatamente. Tem que saber andar nisso aí, né? Rapaz, aí sim. Já andou com isso aí lá na água, já? Já, pô. Essa aqui é da Peppa Pig, pô. Boa, boa. Eu fui campeão mundial de surf já, isso aí. Ah, não. Isso aí é na época do bolinha de gude, né? Exatamente. Os caras não tinham bolinha de gude, eles abram prontos de surf na troca. É isso aí. A gente aprendeu e virou campeão. A gente vai testar isso hoje, então, hein? Ah, tô brincando aqui agora. Essa pranchinha de surf aí, hein? Tô testando aqui. Isso aqui é melhor que Pilates, pô. Exatamente. Olha a postura. Isso aí é a postura aí, ó. Poucas pessoas conseguem ficar nessa posição assim, ó. É, então. Eu duvido se eles conseguirem, meu. Posição, caguei, não limpei, ó. Fica sempre ali naquela posiçãozinha ali, ó. Exatamente, exatamente. Boa, boa. Guarde isso aí, guarda isso aí. Eu sei que hoje a gente tem que fazer aquele plano lá, hein? Ô, Barbudo, você que tá com o telefone do cara, né? Positivo. Tô aqui com ele. Entra em contato com ele aí, vê se ele tá por aí pra gente encontrar ele. Aquele rádio, tá funcionando ainda? Então, doutor, eu monitorei ele o dia inteiro. Parece que descobriram outra frequência. Ou mudaram, sei lá. Ah, descobriu. Então, provavelmente ele caguentou lá pro pessoal lá de cima. Caguentou. Só que se ele caguentou pra lá, provavelmente ele não devia estar vivo mais, né? Ele acabou de me responder a mensagem. Então, a gente vai falar com ele. Fala com ele pra se encontrar na parte de trás da civil lá embaixo. Manda ele ficar com a roupa diferente, entendeu? E escondidinho lá. Só ele. Se tiver mais gente, já era. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Só conversa com ele aí. Deixa ele mandar mensagem ali. Mandei mensagem aqui. Vambora, então. Vamos lá no carro lá e já vamos descendo já. Vambora. Eu, hein. Caguei o cara X9, mas X9ou pros dois lados, irmão. Beleza. A chave eu tô... Tô, tô com a chave aqui. É que a chave é interessante na minha mão, né? Porque às vezes você não deixa a gente entrar no carro, né? É, se fosse vocês, eu tirava a chave da mão do carro cheio. Vambora, vambora. Não, hoje ele tá bem. Ele tá melhorando. Ontem ele conseguiu fazer uma perseguição boa. Vamos lá à esquerda aí. O cara acabou de me falar que tem um corpo morto ali na cidade. Um corpo morto. É, ele falou que tinha um cadáver morto ali na praça ali, eu acho. Isso é bom, Doutor. Um cadáver morto. É, diz ele, pô. Eu tô repetindo aqui. Ele tem cadáver morto. Aí eu não sei. É um zumbi, né? É um zumbi, praticamente. Exato, exato. Vira à esquerda. Acho que ele foi ali na cidade, mano. Alguém passou o cara. Agora eu fiquei, não sei. Ele vai colar lá? Deixa eu dar uma mensagem aqui. Vamos devagar, vamos devagar. Olha, ele, 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 ele. Eu quero que aguentar ali, ele, ele, ele. Bom dia, bom dia. Bom trabalho pro senhor, hein? Bom dia, boa tarde. Igualmente. Qualquer coisa, eu tô aqui. Correto, cara. Pô, mas fica aí, hein? Se você sair daí, você não vai mais estar aí. Valeu, irmão. Ô trouxa. Vamos ver se ele tá aí. Vamos ver se ele tá aí sozinho. Cuidado, hein? Desconfie de vagabundo, hein? Onde que ele falou que ia ficar? Fiquei atrás. Será que ele já tá aqui, adentro? Ah, ele no carro vermelho. Ele no carro vermelho. É ele, é ele, é ele. Eee, que isso? O cara já vi todo mascarado, pô. Tá parecendo sub-zero, mano. Vamos deixar lá, né? Só tira a massa pra gente confirmar aí. Tive que fazer as mudanças? Como assim? É, mudança na visual. Por quê? Qual que é o problema? Ficou manjado, entendeu? Ficou manjado ontem? Manjado? Mas só tinha cinco policiais lá. Só tinha nós cinco lá, como ficou manjado, cê? Nossa, cê abriu a boca pra alguém aí, filho? Não, não tô ficou manjado aí no mundo... Não, não tô fico manjado aí no mundo... Em outra cidade aí, em outro sub-mundo, entendeu? Ué? Iiii, tá drogado. Vem cá, vamo conversar melhor aqui que eu não tô entendendo nada esse papo seu aí. Vem de maria, tá usando droga, cara. É, ouça, guys. Provavelmente aconteceu o meta do vídeo de ontem, que ele caguetou. Os caras viram no vídeo, ou na live de alguém, e aí meteu louco, cê quer ver? Olha só. Qual a anotação que cê fez ali? Tem o nome do mito aqui. Cê tem o nome do chefe lá de cima? Ó, chefe ainda não, doutor. O chefe não entrou hoje. Entendi. Tem Mandrake, Pezão, Mineiro... Mandrake, Pezão, Mineiro... Ixi, são os que eu tenho os nomes que eu tenho. Ué, Mineiro, esse Mineiro aí... Esses nomes aí eu ouvi no rádio antes, doutor. Então, mas esse Mineiro, não tem um Mineiro que é mecânico? Ele não é mecânico, não sei. Acho que não, doutor, não sei. Tá, tá, tranquilo. Ó, daí, ó, os contadores aqui, eu peguei o nome de dois. Nefaster e Babu. Os caras tão sempre lá comprando droga e lavando dinheiro. Esse Babu é morador de lá. Ele é taxista. Entendi. E aí, outra coisa aqui, então, só pra dar aquela definida. Tu já roubou uns carros aí, já roubou os carros? É, carro, nunca roubei não, doutor. Que isso. Mas nunca ficou sabendo que alguém roubou carro? É, roubaram o meu, doutor. Roubaram, inclusive, roubaram... Tá, mas você deve saber pra onde que os caras levam os carros, não sabe, não? Tô ligado, eu tô ligado pra onde quer. Aonde que é o local que eles levam? É, local eu não sei, doutor. Mas eu imagino, tem uma suspeita, entendeu? Que eu vi uma movimentação estranha ali, entendeu? Ali é onde? Fala o local. É, o estacionamento aqui perto, doutor. Estacionamento? É, tipo um estacionamento, assim, tá ligado? Mas eu nunca fui lá, entendeu? Os meninos estavam falando no rádio de manhã cedo aí, mas... Mas eu nunca fui, nunca peguei o carro aí, porque eu não tô dentro ainda, né? Mas você sabe onde que é esse lugar? Ó, então, foi o que eu te falei. Eu nunca fui, mas os meninos falaram de clima, entendeu? Mas estacionamento é foda, né? É, o estacionamento aqui perto, doutor. Cara, eu... Eu fico o dia inteiro quase indo na cidade, né? Eu quase não vejo eles, entendeu? Eles devem fazer alguma coisa em sigilo aí, porque... Assaltando na rua, eles não ficam assaltando qualquer um, não. Entendi. A região deles é onde? É, ali perto da Grove, eles falaram lá na reunião ontem. Tem até informações deles também. E eles ficam... Eles vão lá comprar arma, droga e volta, isso? É, comprar arma, droga, encomendaram lá ontem com o gerente. Entendi. Depois foram embora. Depois eu não vi mais eles, não. Você sabe o que é da gás? É, é, é. Passou bastante informaçãozinha aqui e falei que você teve meta, né, mano? Cara, o dinheiro eu não sei. Isso quebra pra caralho, velho. Arrepia. Mas vou dar um cortezinho aqui e já volto com outra coisa, velho. Tiro? Tiro lá fora? Sim, sim. Eu ouvi tiro pra caralho. Eu não ouvi, não. Vamos embora ali. Se tentar entrar aqui, bota a rifle na mão. Aham. Tiro aqui, velho. Tem alguém no rádio? Tem alguém nosso no rádio? Eu não ouvi tiro, não. Certeza? Vocês ouviram muito tiro? Sim. Muito tiro ali, parece. Muito tiro. Vamos cá, vem cá, vamos em cima da ponte aqui. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Se quiserem viatura, tem um... Vamos ver aqui. Caralho, pegaram alguém aqui perto. Deixa eu ver. Pula, pula. Caralho, eu não tenho visto esse tiro aí, mano. Não sei. Não tem nada aqui. Vai entrar no rádio pra perguntar. Vem, vem. Caralho, os caras ouviram o tiro aqui, mano. Será que aquele cara tomou bala aqui perto? O cara do carro lá... O cara do carro, ele disse que... Não sei se agora, mas ele falou que ia na mecânica trocar a cor do carro. Calma aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do lado também. E ver se for pra cá o tiro. Não, não sei não. Eu perguntei se foi algum policial, ninguém falou nada. Estranho, eu não ouvi nenhum tiro. Vamos voltar lá. Caralho, será que pegaram o cara, mano? E é osso, né, mano? Pode dar QTA. Metagame é do caralho, velho, mas... Vamos seguir o outro plano. Vamos seguir o outro plano. A gente vai pegar esses caras, vai ficar de boa. Esses caras dessa favela aí, a gente vai pegar. Só dá um corte aqui. Galera, é o seguinte, a gente vai entrar lá na favela agora, mano. Vai entrar lá naquela porcaria lá agora, mano. Cadê? Vambora, vambora. QAP, rota, né? Escuta. Subir, subir. Cuidado, vai devagar. Já que eles entraram lá... Pode ser que... Não tenha voltado. Exatamente. Passa perto, vai lá. Vou passar reto, depois eu retorno. Não responderam não, pessoal da rota? Tem uma VTR lá em cima. Com o SAMU perto. Não sei qual é a situação, não. Tá, se tiver SAMU lá e tiver polícia... Não, cara. Já vai pegar a arma fora do podre aí. É, já foi com a ropa. Foi atura, calma. Três... Caralho? Caralho. Tem equipe aqui, três e atura. É. Ixi, tá tendo um tiro lá em cima, eu acho, hein. Tá tendo a operação, cara, dele? Será? Vamos ver aqui, vamos ver ali. Tem um policial aqui. Eita, porra. Que? Meu Deus, Steve. Caralho, velho. Começou cedo hoje, hein. Poxa, ele tá lá... Ô, senhor, desculpa aí, senhor. Baixa o vidro aí. Nossa, mano. Baixa o vidro aí. Não, não, desculpa aí, que eu mesmo aqui tá emocionado. Vou te perguntar, tá tendo a operação ali em cima, senhor? Aqui na frente, aqui, aqui na frente, aqui na frente. Aqui na frente. O bicho, a polícia tá desnorteado. Que isso, mano. Seu Steve nem me ouve, velho. É lógico, arrancou as costelas dele, porra. Que isso, velho. Poxa, ele tá lá na cerca, porra. Que na cerca, o quê, meu? Tá doido, né? Ah, então eu tô meio alterado, hein. Você deu no meio doido. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai o seguinte, dá a ré e sobe ali de novo. Sobe, fica lá pra cima, lá. Vai lá pra cima. Não, não, não é pra favela, né, velho. Calma. Vão ali em cima, ali. Vão ali em cima. Vão aqui em cima? É, vai lá. Pô, o cara aí não quer falar nada, porra. Não, não pergunta. Eu quero ver o que tá dando lá dentro, velho. Se tem polícia ou se os bandidos já pegou alguma coisa. Você não conseguiu nada, informação no rádio? Ó, rota. Ó, rota. Baete, baete. Baete, baete. Eles desceram por aqui. E o rádio, nada? Ninguém fala nada? Ninguém fala nada. Que isso, cara? É, vai tá complicada a situação, velho. Não sei não o que tá acontecendo, não. Aqui tem visão, eu acho, não? Aqui é uma zona que tem muito conflito, tá? Onde que a gente tá aqui. Cuidado. Ó, moto saiu de lá, hein. Saiu uma moto de lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Se a gente se bobear, as polícia foi tudo abatido, velho. Será? Tá aparecendo, hein. E a turma jogada aqui pra cima. É, e era uma operação, porque eles voltaram até três equipe de Samoa. Os caras desceram a pé aqui, será? Ah, mas pode ter sido, hein. Deixou a viatura ali. Caralho. Por que a gente não pega a informação com o pessoal médico? Vem aqui, vem com eles aqui. Ó, tem outra gatura lá em cima. Vai devagar, hein. Vai atrapalhar o médico. Vai devagar, vai devagar. Aí eu te traz aí. Ô, doutor. Opa, opa, opa. Vou te perguntar, qual situação tá acontecendo aí? Então, mano, a gente recebeu um chamado de invasão de favela, certo? Aham. E meio que falaram que tinha finalizado. Chegamos aqui, ainda tava acontecendo um chamado. Aí eu falava, vamos esperar aqui pra ver se acaba logo. Quando a gente tá recolhendo o corpo. Só que... Acabamos com... Nosso carro ali embaixo, nosso carro ali embaixo. Correto, senhor. Só um segundinho aqui. Vai reto, vira esquerda ali. Nosso carro ali embaixo, parado ali. Tem uma moto do lado. Sim, sim, sim. Chega e vê o que que é. Cuidado aí, velho. Que é a área de risco. Vai atrás do carro lá. Vai atrás do carro. Carro, carro, carro. Quero carro. Foi pra baixo. Não. Manda continuar. Manda continuar. Continua. Continua, filho. Continua, irmão. Vai, 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 vai. Continua, rapaz. Eu acho que se tivesse condenado, não parava, não. Nossa senhora. Tá batendo em tudo. Tá querendo correr agora. Pode ir agora. Mas pode ir atrás dele. Desce. Desce do carro, desce do carro. Os dois com a mão na cabeça atrás do carro. Mão na cabeça. Logo, rápido. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Atrás do carro. Mão na cabeça. Vai. Pode ir desembarcando. Encostado, hein. Desembarcando. Cadê? Tá armado? Tá armado? Tô nada, Doutor. Tá nada, não? Não, não. Continua com a mão aí, cara. Fica parado. Fica parado. Vou verificar aqui. Fica mirando aí. O cara fica andando pro lado e pro outro, mano. De quem é esse carro aí? Parceiro meu. Morador do morro. Morador do morro, né? Morador do morro. Morador do morro. Qual o nome dos dois? Mandrake. Mandrake? Quem é o Mandrake? Eu aqui. Você aí? Dá um pulinho, dá um pulinho. Você tá parecendo o Michael Jackson. Ah, não consegue. O que aconteceu? Você caiu do prédio ou alguma coisa lá? É, eu caí da minha casa ali. Caiu da sua casa. Pode ir. Qual que é o seu nome? Fernando. Fernando? Fernando. Correto. Fica com a mão na cabeça aí. Continua aí. Chega aqui, ô, cara. Bargulho. Não, tô ligado, né? Chega aqui. Pa, aí você não ouve. Alguém daquela ali, será Fernando? Ah... Só o... Mandrake ali, eu sei. É, informação só aquela ali que você falou mesmo. Desse nome aí. Correto. Só o Mandrake e o Fernando não, né? E é exatamente o que parece que tava passando o pano de dinheiro lá pros caras. Exato, exato. A gente vai pegar ele aqui, vai levar ele, correto? Beleza, pode ser. Vamos pegar esse cara aqui. Ele tava lá na trocação de tiro lá em cima. Isso, positivo. Os dois estavam, né, guys? Mas eu não tenho prova desse aqui, não. Deixa eu ver aqui. De quem é esse carro aqui que você falou? É, o senhor é o meu. Moro lá no Morro. O que não falou até o... O que não falou até o... O que não falou até o nome dele, né? Deixa eu dar uma checada aqui o nome aqui, parceiro. Palumbo. Era outro nome que o cara deu pra gente. O nome do carro. Palumbo, correto? O nome do carro, o dono do carro aí, né? Hum, pera, eu não sei. Bruno Palumbo, não é isso, não? É, é o Bruno, correto. Sim, Bruno Palumbo. Sobre o nome dele. Você não sabe, pô, né? Amigo seu. É, pô, mas a gente não conhece todo o nome, tu viu? Ah, é amigo seu, mas só a sua amizade, tá ligado? Só profissional, né? Só profissional, né? Não, é porque a areia é como sol, filhão? E aí, mas você tá achando que você vai enrolar nós ainda, pô? Vai dar real logo, não? É, pô, eu tô falando, o dedo é pra já, né? Não, não, não quero saber. Vai dar real logo, não? Que você tá mancando aí? Eu caí do prédio. Os dois caíam do prédio? Não, não. Você estava andando? Ah, esqueci que aqui é a final do prédio. O prédio caiu, é isso? Não, eu não. Ah, não, 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 não. Vou levar os dois aí. Chama a equipe aí. Chama a equipe aí. Vou levar os dois. Estou em operação, doutor. Não tem nenhuma equipe disponível? Deixa eu verificar aqui só mesmo. Tem um lá, lá de baixo, lá. O que que tava lá embaixo? Tem uma VTR disponível aí? Seguinte. Você, de bermudinha azul, branca aí. Abaixa a mão, pega o carro e vai embora. Você fica. Bora. Ele vai na minha VTR? É, vai na sua. Pode botar ele lá na sua. Pode acompanhar aqui, Ostad. Algema ele ou não? Pode algema, pode algema e bota ele lá. Pode virar de cois aí, Ostad. Pode algema a sua. Pode me acompanhar aqui na minha VTR. Por que que eu soltei ele, o outro, guys? Porque aquele outro vai achar que esse aí tá caguetando. Então eu vou criar rixa dentro da favela deles lá, mano. Vou criar uma rixinha dentro da favela deles. Vou pegar, vou levar isso aí e vou soltar ele, tá ligado? Vou soltar ele. Vambora. Cadê o careca? Careca, o barbudo. DP de baixo, DP de baixo. DP de baixo. Beleza. Esse daí é o Mandrake. O cara lá que aguentou, entendeu? Deu a lista de nome. Esse aí é o Mandrake. Mas já vai pro frente dele, né? Nada, nada. A gente vai criar uma rixinha. A gente não tem nada contra ele, tá ligado ainda? Sim, sim. Vou levar ele. Vou esperar um tempinho e vou soltar ele, tá entendendo? Porque os cara lá vai achar que ele foi liberado porque passou a informação. Vou criar uma rixinha lá dentro da parada deles. Onde é, cidadão? Tranquilo? Tranquilo. Entra nessa cela aqui. Vai lá. Fica aí. Um segundinho e já volta aí. Quer que eu tome conta dele? Fecha. Ah, não, não. Pode deixar. Tá, fechei ele. Estiga aí. Tá, fica sério. Deixar ele de molho aí. Não tem nada contra ele ainda. Eu não me apresentei, né? Eu sou o agente Arthur. Sim, sim, sim. Você é o agente Arthur aqui da DP de baixo? Sim, senhor. Eu vou... A gente não tem nada contra ele ainda. A gente vai dar um tempinho. Depois vai soltar ele. Porque os caras lá de cima vão achar que ele passou a informação. Mas a gente sabe quem é ele, entendeu? Sim, sim. É aquele mandrake lá que eu acabei de falar. Exato, exato. E cara de moto lá, fitando lá. Dá uma olhadinha lá. Bom, guys, eu tirei foto dele, tá ligado? Botei aqui. Investigação. O que eu botei aqui? Segundo a denúncia anônima. Foi aquele cara que chegou ali e falou com nós primeiro. Mandrake da Massa é um membro da favela da PL. Registrei aqui. Mas vou soltá-lo. Vou soltá-lo porque não tenho nada contra ele. Cadê? Tira o gema dele. Vira de costa aí. Pode virar. Vira de costa aí, filho. Sem gracinha, tá? Senão o bagulho vai ficar doido pro seu lado. Tem isso aí. O que é isso? Ai, o que é isso? Caralho, que explosão do caralho, velho. Calma aí, filho. Eu vou lá olhar. Vem aqui, cidadão. Sobe aqui. Tá muito machucado ainda? Bastante, Doutor. Bastante? Eu tô com sede também. Tem aqui, eu tinha a mão aqui. Fica pulando large, porra. É isso que dá. Vai lá, tá livre. Pode ir embora. Valeu, Doutor. Tem uma aguinha pra mim. Rapaz, no momento não tem não, velho. Melhor você procurar um médico lá antes que der ruim pro seu lado, né? Valeu, valeu. Liberei ele, galera. Liberei. Sabemos, temos denúncia, mas não podemos fazer nada, entendeu? Não podemos fazer nada contra ele. Mas já preenchi tudo que tinha que fazer ali. Já tem foto dele agora, pelo menos. Que antes não tinha. E agora a gente vai fazer outra coisa. Vamos mudar de cenário. A gente vai entrar em outra favela, mano. Outra favela. Vocês vão ver qual que vai ser agora. Vamos embora. Olha lá na frente. Tem equipe parada lá. Vamos lá, vamos lá dar uma ajudinha. Essa área aqui, o cara que aguentou falou que tava tendo tráfico. Olha a polícia ali atrás também. Sim, tá cheio de polícia aqui na região. Olha o cara de roxo. Aqui a gente tem denúncia também, tá? Pode desembarcar. Correto, correto. Caramba, tá molhado aqui na região. Delícia. Isso que é bom. Fitando lá, fitando lá, fitando lá. Cuidado lá, cara de moto fitando. Não, moral, né? E aí que eles não querem embuchar não, viu? O que ele tá querendo falar não, o cara ali? Não, o cara é caragói. Opa, bom trabalho aí, senhores. Então, delegado, pode ficar com um papinho com o senhor aqui? Sim, sim. Qual o tipo que tá dando pra falar? Eu aqui, ó. Eu, eu. Você? Olha aí, vamos aqui, chega aqui. Aí, gás, pegaram o cara de roxo ali que foi denunciado, velho. Vamos dar uma prensada nele, né? Pode falar. Então, doutor, tem um amiguinho ali que ele tá engrossando a voz com os Steve's aí. Eu acho que ele tá muito alterado. Qual? Qual de roxo? Sim, sim, ó. O de boné roxo. O de boné roxo. Tranquilo, tranquilo. Eu sei como é que o senhor é e passa. Se o senhor quiser trocar uma ideia lá com ele... A gente vai dar uma trocadinha de ideia. Ele tá com alguma coisa? Com coisa errada. Mas eu acho que ele teve o de intropescente aí, tá muito alterado. Ah, entendi. E algum dos que estão aqui, tava usando alguma coisa? Tava, tipo, com alguma coisa de legal? Mas aquela R-1200 ali tá embicada de coisa errada. Capuz, algema, tudo. E é de quem? Você checou de quem é? A gente não. A... A... A S-1200. Já bateu-se ela de algum dos três ali? O... A S-1000 é daquele... De cabelo de azul, mas a R-1200 a gente não tem informação ainda. Beleza. A S-1000 que tá com as coisas erradas, correto? Não, a R-1200. A R-1000, aquela última lá, né? Positivo, positivo. Então a outra aqui tá limpa. Então o único... É, tem que ver só de quem é aquela moto. É, porque tá com as coisas. Ah, tá sem placa, né? Então... Tá rasgado. Fica ruim de ver. Vamos ali tentar trocar uma ideia dele ali. Caraca, os caras pegaram, mano. Vamos ver aqui, rapidinho. Guerra da outra favela, vamos ver a conversa aqui. Entendi, entendi. Então aqui, vou dar o papo com vocês aqui, rapidinho. Olha aqui. Deixa eu... Agora sou eu. Dá uma olhada aqui. Não mete o caô. Não vai meter o caô aqui, não. Você estava aqui há muito tempo aqui nessa área. Não estava, não estava. Estava ou não estava aqui na área? Eu? É, os dois. Eu tô em frente de minha casa. Exato. Tá há muito tempo aqui já, correto? Oxe, eu não posso ficar em frente de minha casa. Meu irmão, responde a pergunta. Você tá aqui há muito tempo, não tá? No quê? Aqui na região. Agora não, entrei quase agora. Porra, aí você tá de brincadeira. Você acabou de falar que tava aqui na frente de sua casa, agora. Você entrou agora. Dois de vidro lá em cima e vão passando a radinha lá, ó. Qual? Dá uma olhada lá, dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Passou alguma coisa. Olha o seguinte, olha o seguinte. De quem é aquela mota ali, aquela 1100 ali? Aquela S1000. A gente não sabe de quem quer não. Ah, você não sabe não, porra. Tá ali, paradona. Você não sabe não, o que é de quem é aquela mota ali? Não, não é. Sabe não, de quem é aquela motinha ali, paradinha, cheia de coisa dentro? Mas a gente tá em cima dela. Não tá, não. Ah, não tá. Você mora aqui na região, não sabe de quem é a moto? Não, cada um cuida do seu carro, não é meu? Ah, entendi. Então, cada um do seu carro. Pode crer, então. É aquela outra moto parada do outro lado de quem? Não sei, doutor. Não sei, doutor. Minha moto tá guardada tudo na minha garagem, minha moto, meu carro. Deixa eu pegar a placa ali, tia Alisson. Pega, pega a placa lá. Eu nem carro. Irmão, qual o melhor que você tem na correria? Você não é o cara do bem, então, né? Ah, mas agora eu entrei pro bem. Ah, então agora você entrou pro bem, né? Entrou pro bem, isso aí. Tranquilo. É aquela moto ali, então? Você não sabe de quem é, então? Você tá aqui perto, não sabe de quem é, não. Não, minha moto tá guardada ali na garagem. Entendi, doutor. Você viu, aquela primeira moto aqui, do lado de cá, é daquele de cabelo azul lá. Já aquele, aquela robôzão lá, é de um tal de Gabriel Meira. Do passaporte 147. É aquela mesma carro amarelo que a gente pegou ontem aqui, né? Então aquele cara que tá perto da moto, não é o dono daquela moto? É o dono da de branco. Aquela moto que a gente pegou com aquele cara lá da PL, tava com esse mesmo nome aquela moto. Já acabei de falar pra vocês aqui. E o, e você viu, aquele de cabelo azul lá, tá com 20 mil dinheiro não identificado, aparentemente não registrado pelo Banco Central aí, que é sério. Aham, positivo. É, cadê ele? Tá onde? Ele tá lá na moto lá, o de cabelo azul lá. Deixa eu conversar com ele ali rapidinho. Fica aí, deixa os caras ali, vamos ver, conversa rápido. Esse cara vai entregar os outros dois ali. É o que? E muito. Tá bacana, o que aconteceu com você? Caralho, o que foi isso, velho? O que foi isso, velho? Só pra mim que a... Não, tá de boa, tá de boa. Ó o seguinte, ó o seguinte, dá um papo aqui, mano. Você tá encrencado pra caralho, você sabe, né? Um pouco. Então, seguinte, a gente vai conversar, hein? Você tá com a grana aí, você tá ligado, né? A grana aí suja aí no seu bolso, né? Só um segundinho, tá com a graninha suja aí no bolso, tá ouvindo? Tô, aham. O que você veio fazer com ela aqui? Nada. Não, você não veio pra cá, tô com o dinheiro na mão. Você mora aqui? É, é. Hã? Você mora aqui? Não. Então por que você veio pra cá com esse dinheiro? É dando no peão. Dando no peão, é isso? Aham. Ah, então você pega o dinheiro susto e dá peão por aí. Não tem onde guardar, senhor. Tem que ficar com ele. Ah, entendi. E você veio pra cá, pra quê então? Oi? Você veio pra cá fazer o quê? Pra nada, hoje eu andando. Ah, tá andando, parou por aqui, tava conversando com os caras. Deu o pinote. Aham. Deu o pinote, isso. Calmei, calmei, doutor. O que tá remendando, senhor? É o quê? O que tá remendando, senhor? O cara tá te encochando atrás aí. É o seguinte. É, eu tô... Vai dar o papo logo, não? O que você veio fazer com o dinheiro aqui, não? Você vai pegar pena grande, hein, irmão? Eu não vim fazer nada com o dinheiro aqui, senhor. Tá tranquilo, tá. Irmão, tudo que você tá escondendo aí, a gente já sabe, irmão. Dá o papo, a casa caiu, tá ligado? Eu falei com vocês ainda, irmão. Olha o seguinte. O cara veio aqui com a grana suja. Eu tô ligado que aqui não é lugar limpo, não, hein. Já tem denúncia pra caralho nessa região aqui. E você falou que vocês moram aqui. Então vocês tão ligado que direto tá vindo gente aqui. E aí? E aí, o quê? Beleza? Tá tranquilo então. Vai lá, tá liberado. É nice. Ah, eu gosto assim. O senhor pode me informar onde é? Que dívida que você tem com a justiça? Eu tenho multas. Multas. Multas? É no banco que você paga essas dívidas. Ah, não é, não é, o PM da toa ali na praça informou o senhor, então eu tenho que ensinar ele direitinho. Ah, eu não sou, não, eu não sou professor não, pô. Esse aí ele deveria saber, velho. Não, eu sou, eu não sou policial, o senhor, o senhor me entende, né. O senhor já pagou um patamar maior que o dele. Caralho, é quem tá solto já, mano. Meu Deus do céu, velho. Já perdi gasolina de lá pra cá. Entendi. O governo do estado não vai me repor. Não vai mesmo, não vai. Até porque... O estado tá nem pagando a própria polícia, vai pagar quem não lê a polícia. Exato, exato. Só sair lá no banco lá e fazer o pagamento lá da multa. Certo, vamos lá, pastor. Vamos lá, pastor. Vão, meu ovelho. Vai lá, vai lá. Vem, meu ovelho é foda. Tem Steve ali dentro, né? Tem, tem. Eu acredito eu que não. Ah, vai ver meu ovelho é foda, velho. Cadê? Aprendeu aí já? Que isso? Que que porra foi essa, mano? Curou o pneu, velho. Que isso, velho. Aí, aí, aí. Ai, caramba. Nossa, meu. Que bração do caralho, velho. Que que foi uma poe essa, mano? Que isso? Ai, minhas costas. Caramba, meu. Sai daqui. Ai, ai. Calma, cadê? Ai, porra. Cadê? Vem, 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 vem. Aí. Deixa eu puxar aqui de cima aqui. Calma aí. Eu te puxei. Vem, 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 vem. Aí, aí. Cuidado, cuidado. Cadê o outro? Vem, 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 vem. Pega a minha mão aqui. Vem, vem. Dá a mão aqui. Nossa, caramba. Posso sair, posso sair. Caraca, será que é o Draco ali, velho? Que isso, cara? Nossa, mano. Você foi o nível hardcore de vibração, hein? Mas na reta, senhor. O que que vai ter na reta? Com um bicho na frente? Caraca, já pede ajuda aí, velho. Pede um reforço que vai vir pra cá. Cara, o cara na reta conseguiu furar o pneu com nada na rua, velho. Poxa, se o pneu tá aqui, pô, inteiro. Tá inteiro, tá inteiro. É, o pneu furou, não explodiu, não. Pô, é essa? Que isso, mano. Você quase... Meu Deus, velho. O cara deixou uma viatura pra dar suporte aqui pra nós, velho. Pô, até o pneu furando a água. Que isso, mano. Que bração do caralho, mano. Na moral. Pô, mas eu tava no carro com o motorista e entrou, furou. Vendo meu colo aqui, ô bambuco. Minha mãe do céu, velho. Tem ruído mais pesado, eu vou deixar logo esquerdo. Caraca, o P1 é esse, velho. Caralho, velho. A gente tá pilotado de boa aí agora, já com o mecânico que consertou aí. Mano, tem como ter um prego no meio da rua. Vai pra onde? O que é? Vocês vão ter que ir pro hospital? O que é uma coisa aí? Não, não tá. Tô tranquilo, tô tranquilo. Tranquilo. Então. Ah, agora ele chega, né? Beleza. Vira esquerda aí, continua pro norte, então. Caraca, vocês estão tranquilos? Tô, tô. Tô com o meu fregante rico, tô com o mão da minha balada, mas tô com... É, verdade. Entendi, entendi. Na esquerda aí, entra na esquerda aí, devagar. Só pra gente ver se tem alguma coisa lá embaixo. Ver se tem carro, alguma coisa. Não tem nada, né? A gente vai no canto ali, vou subir um drone. E por enquanto que eu vou subir no drone, vai chamando a equipe. Vai reto aí, vai reto, vai de reto. Vai, vai embora. Vou subir um dronezinho, só vou dar uma olhada ali pra ver se não tem nada ali. Aí, você chama a equipe pra gente entrar ali. Só pra gente dar uma verificada naquela casa. Vira à esquerda aí. Esquerda, esquerda. Aí, ele atrás ali, fica ali atrás. Aí. Vira à esquerda de novo. Aí, aí. Pra gente desembarcar. Aí. Enquanto eu vou... Pega o drone pra mim, ó, careca. É, enquanto eu vou subir de drone lá, chama alguma equipe aí com nós. Aí, hoje você trouxe o grandão, hein? Agora sim. Esse daqui é apropriado pra civil também, ó. Todo detalhezinho igualzinho pra civil. Chama uma equipe aí, de rotas, pra entrar com a gente lá. Só dar uma olhada. Caraca, esse aqui tem até alto-falante, cara. Esse aqui eu nunca utilizei não, hein? Vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Sobe, pô. Puxa, é pesado esse aqui, hein? Aí. Vamos subir, vamos subir. De boa. Agora vai, hein? Esse dronezinho aqui é massa, velho. Esse aqui tem até negócio de ficar piscando no céu, velho. Agora eu fico vendo vocês, seus trouxas. Igual de ficar dando tiro na polícia, né? A gente vai entrar aqui agora, pra terminar aquela investigação de... Dos caras dando tiro na polícia, entendeu? Quem lembra? Daquela que a gente foi lá pelo lado direito, lá em cima, lá. Agora eu vou dar uma olhada aqui por cima, pra ver se tem alguém. Vou dar uma olhada, nada aqui. Aparentemente limpo, hein? Aparentemente limpo. Não vejo nada. Bora. Esse drone aqui é muito top, hein, velho. Que isso, bicho. Vambora. O videozinho de hoje tá bem pai, né, guys? É, pô, aquele negócio do início do vídeo ali me quebrou um pouco, velho. Pô, a metagame me quebra, velho. É osso. Teve muito meta ali naquela parada. Vambora aqui. Na semana que vem melhora. Na semana que vem a gente vai outro foco, outro foco. Vamos só terminar essa daqui, que eu quero entrar nessa casa azul aqui, pra ver o que tem. Mas eu acho que não tem ninguém aqui não, na favela, hein? Aparentemente tá todo mundo dormindo, ó. Acabou de ficar, amanheceu, tá ligado? Agora, ó. Tá todo mundo dormindo. Tem que aproveitar agora isso aí, velho. Vambora, vambora. Aproveitar isso agora, ó. Limpo, 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 ó. Ninguém. Vejo nada. A favelinha tá ok, mano, ó. Vamos pra fazer a operação. Vamos voltar lá, vamos voltar. E a equipe da rota ainda não chegou ainda não, pra dar aquele apoio. Vambora, vambora. Vou pousar ali em cima ali. Dá pra os caras subirem ali, velho. Vai, vai. Vamos dar uma olhada, hein? Não tinha ninguém aí. Vai só nós mesmo. O objetivo é saber o que tem dentro daquela casa azul, entendeu? Vai, 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 vai. Deixa o baixado já. Deixa o vidro baixado. Já vai apontando já. Carma na mão, hein? Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. O que que deu? Vai, vai. Vira a esquerda, vira a esquerda. Vira a esquerda. Não tem nada aqui. Eu vi nas câmeras e tava limpo. Tava limpo. Pode ir. Vai. Tá, a gente tá de madrugada. Os caras já tá dormindo, né? Ia ter feito algum bailão. Não, exatamente. Para aqui, para aqui. Essa casa afiaçou aqui, ó. Para aqui, para aqui. Marma, para a direita aí, né, o P1. Tá tampando a rua igual um... Desembarca aí que eu... Eu tirei os attacks dessa arma aqui, guys. Porque tampava tudo, tá ligado? De primeira pessoa. Vambora, vambora. Olha aí, olha o direito aí. Vai virando na casa aí. Tem nada, tem nada, tem nada aqui. Tá seixe. Vambora, vambora. Agora eu vou olhar aqui dentro dessa casa aqui, ó. Essa é aquela casa azul. Quem lembra que a gente ficou olhando? Deixa eu dar uma olhada aqui por baixo. Nada aqui. Nada aqui por baixo. Limpo, 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 limpo. A gente ficou olhando lá do outro lado, lá. Aqui dentro desse lugar deve ser alguma coisa. Vamos subir. Cadê, cadê? Vem comigo, vem comigo. Positivo, pode ir. Dá uma atenção. Boa, boa. Dá uma olhada ali, dá uma olhada ali, do outro lado ali. De boa aqui ainda. Está safe, está safe. Aqui tem uma escada, aqui tem uma escada. Quer que eu subo? Só ir primeiro. Vai que eu estou mirando, vai, pode ir. Polícia, hein. Bota a cara não, hein. Calma, calma. Está aqui, está aqui. Cadê, cadê, cadê? Eita, caralho. Cofrezinho. Favelinha grande. Por que de lá a gente não vê esse cofre? Acho que é muito longe, né? Sim, sim, sim. Porque pequenininho, é tão grande. Um baú. Um baúzinho aí, está trancado, não tem senha. É, essa casa aqui, provavelmente, é onde eles poderão guardar alguma coisa, né? É. Pô, então essa casa aqui não é a casa principal deles, onde eles fazem as paradas. Então aqui não é a principal, deve ter outras casas e tal. Essa daqui é o baú, mas é a casa onde... É, aquelas vezes que a gente veio, geralmente eles ficam naquele barzinho lá na frente, né? Vamos dar uma olhada naquele barzinho, vamos dar uma olhada naquele barzinho. Vai devagar, vai devagar. Vamos descer aqui devagarzinho. Vamos dar uma olhada lá no outro barzinho lá. Cadê, cadê vocês? Estão onde? Cadê os outros dois? O quê? Cadê os dois? Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Bora, bora. Vamos lá no barzinho lá, no barzinho, no barzinho. Pega, pega a VTR, vem atrás, vem, vem. Faz a VTR. Vou olhando aqui por cima, calma aí. Ele vai pelo outro lado, eu vou olhando por cá. Pô, vai ver para ficar correndo, cara. Bora, vambora, vambora. Está limpa, hein? Está ali, hein? Tranquilo, tranquilo. Aí, ó. Dando a limpa aqui. Nada na parte de cima. Ele está olhando no outro lado. Nada, nada, nada. Está limpo, está limpo, está limpo. Eita, porra. Por que eu ia cair agora, velho? Vamos correr aqui rapidão. Aqui é o barzinho, né? Que eles ficam, né? Deve ser aonde eles compram as coisas para comer. Dá para subir não, nesse bar? Dá para subir, acho que é por aqui, ó. Ah, dá para subir, dá para subir. Subindo aqui, pá. Vamos ver, vamos ver. Caralho, que susto. Você quer uma cabeça ali, velho? É uma torneira, mano. De boa, de boa. Essa favela aqui. Cara, a intenção era naquela casa. Só que naquela casa lá, eu achava que era a casa bomba. É o quê? É a casa onde os caras guardavam as drogas, essas coisas. Será que é lá naquele baúzinho? Eu acho que estão tentando fazer o resgate de um indivíduo lá, cara. Resgate? Estão querendo fazer lá na cidade? Eles estão tentando fazer o resgate lá na cidade, lá de um indivíduo que foi preso. Vamos voltar, vamos voltar. Então, será que é aquele baúzinho onde eles guardam as coisas deles? Que a gente vê naquela casa? É o que tem lá, o cofre? É só um cofre. Só um cofre lá. Ah, então eu posso ter certeza. Tem uma televisão lá, tem uma televisão, home tita e tudo naquela casa. E até que eu comando a QTH aí. Aí, ó. Entramos aí na favela. Falando que a gente ia entrar, a gente entrou. Agora a gente vai ter que ir lá na cidade, porque está tendo algum problema na cidade, velho. Vambora. Vambora, vambora lá. Vamos dar uma ajuda lá. Tem... Estou tentando invadir a delegacia? Aham. Beleza. Dá geral a delegacia de pincel. Ah, então a gente vai chegar de surpresa, hein. Tá, então a gente vai chegar de surpresa, tá? Só que como é código 5... Acho que seria bom a gente passar por trás, hein, pra gente ter um visual da parte de trás. É, então a parte da... Aqueles aqui, então vai ajudar lá não, cara? Ai... Acho que eles estão indo pra lá, hein. É, código 5 liberado ainda ou tá nil? Agora vai virar à esquerda de novo. Próximo. Ao redor da Delta 4. É o quê? Pode conseguir qual é o redor da ADP. Tá, vê no direito aí. Indivíduo de rua cheio, pode ser bom. Vai, pode ir. Fica parado aqui, calma. Vai mais pra frente, só pra gente ver aqui a rua. Vai. Quero ver a frente lá, calma. Tá vendo a visão de alguém? Eu quero saber se vai ter alguém em cima dos prédios. Passa rápido ali pra gente ver. Uma coisa. Nada. Vários carros lá dentro. Pega o trilho aqui, pega o trilho. Vem naquela descidinha ali. Os caras costumam ficar ali atrás dele no trilho aqui. Ó, carro da polícia aqui. É a polícia, né? Ou eles? Ah, já li isso ali. Você já foi lá, então. Ó, tá. Tem que ficar em cima do... Ó, dá uma limpa, dá uma limpa, dá uma limpa aqui nessa área aqui. É, dá uma olhada em cima do... Do prédio, da ponte, quer dizer, da ponte. Vai lá, na direita, direita. Dá uma olhada em cima da ponte. Ó, o cara ali na frente. Ó, dá uma olhada aqui. Os caras na favela da Vectar. Calma aí, calma aí. Para aqui, para aqui por aqui. Cara, certeza, porque acho que os caras vazaram daqui. Passa a rádio aí, o... Sem visual nas proximidades aqui do... Dois indivíduos do zero. Tem dois indivíduos aqui... Dá uma parada nesses dois ali. Isso, tá. Vamos dar rodar, vamos dar rodar. Então. Polícia, policia, se for... O que tá acontecendo aí, que tá aí, vocês dois? Não, 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 não. Monta na moto e vai embora. Vai, vai, vai. Tá tão perigoso aqui. Vai lá. Depois vocês voltam. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vamos, vamos. Vai, vai. Ele já... Acho que já tá nele aqui. Vamos desce lá pra... Calma, calma. Ele não limpou ainda não. Vamos embora. Não, tá sinal vermelho. Sinal vermelho. Bora, irmão. Calma aí. Aquele policial mirando nos caras lá. Daqui a pouco vai querer atirar no cara. Tá nele, Chico. Tá nele. Vai embora, caralho. Pode ir embora. Vai embora. Vai embora logo. Vai logo, irmão. Porra, caralho. Acho que é surdo. Ó, subiu, velho. Vou desembarcar aqui, desembarcar. Positivo. Certeza? Positivo. Tá nele já. Já passaram na rádio. Fugas da gente pelo norte lá. O mesmo tava no assaveiro. Foi encontrado com ele aí um dinheiro de... Dinheiro Machado, né? De processo duvidoso e metanfetamina, certo? Ao ser caminhado. De novo? Isso. Aí vocês trouxeram pra cá e os caras vieram atrás. Quando a gente trouxeram no hospital, aí tinha um cara no hospital falando que era primo dele. Aí eu passei um pouquinho e perguntei qual era o nome do primo dele. Ele não soube informar o nome do... Entre astros, o primo dele, certo? Aí, o que é que o outro aqui? Esse aqui é o que foi preso? Esse daí, ele tava... Quando a gente tava tendo um tiroteio aqui por causa de uma S1000, o mesmo tava na zona do tiroteio, hein? Ficou parado aqui na parte de trás da Detapap, depois foi pra ponte ali, ficou olhando a Detapap. E aí, irmão. Ele tenta pegar aqui a sua motinha de volta? Ah, não, minha motinha não é assim. Ah, mas cê sabe. Vou falar aqui, eu vou falar aqui pra você, seu policial que me alvejou. Eu tenho que comprovar tudo aí, que... Pode provar, filho. Tava com a camerazinha aqui e eu não fui resgatar ninguém, não. Código 5 liberado, deixa eu falar, deixa eu falar. Código 5 liberado, você tá no perímetro de tiroteio, você não quer ser alvejado? Eu não escutei nem um tiro, eu não escutei nem um tiro. Com certeza não, você é o único cidadão surdo na cidade. Da hora, você está da hora. Tá, irmão, fala, fala, fala. Tá tudo aqui o que, irmão? Tudo aqui o que? Tá, eu não quero saber, galera, eu quero saber o que aconteceu. Então, eu tava passando que eu vim aqui procurar um, pra ver se o cara tava procurado, o nome dele. Nome de quem? Augustinho. Aí eu vim até aqui a delegacia, eu olhei, não tinha ninguém, e subi de novo. E a entrada é ali em cima, você sabendo que a entrada é ali. É, eu vim até a entrada, voltei, esse estive aí, tava em cima do telhado, já começou a atirar em mim, antes de eu chegar. Já começou a atirar, aí eu voltei, tipo, oxe, o meu parceiro até caiu da moto. Eu acho que ele foi alvejado em cima do telhado. Seu parceiro tava em qual moto? Tava junto comigo. Qual é a moto que você tava? O robôzão, porque ele foi alvejado, amigão. Ele foi alvejado, ele caiu, eu pensei que ele foi de limboze. Esse cara tava armado? Não tá, não pode revistar. Você não sabe o que é limboze? Não, não sei, não, eu desconheço essa palavra. Vocês conhecem aqui, algum de vocês aqui, limboze? É algum tipo de interrompecente, talvez? É uma doença. E quem é esse outro aqui do lado aqui? Você tem essa parada aí, mano, eu vou afastar de você. Esse daí foi o que foi apreendido por tráfico de drogas. Entendi, entendi. Então, irmão, qual que é o seu nome, irmão? Qual que é o seu nome, irmão? O rapaz que tava seguindo a gente, o mesmo lá no hospital, falou que é parente desse rapaz aí. Qual que é o seu nome, irmão? O meu? É, não, meu, seu nome. É que pra mim tá tudo invisível aqui, não dá pra ver nada. Porra, tudo drogado, velho. Tô atrás do gato pra cá, hein. Fala aí. Meu nome é Luiz Henrique. Fala. Ô, doutor, eu com a mão levantada lá na ponte, ele continua atirando em mim ainda. Com a mão levantada. É só pra me entender por que eu tomei tanto tiro assim. E aí, irmão, vai falar seu nome? Você não pode opinar, entendeu? Luiz Henrique. Luiz Henrique, você mora onde, irmão? Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu não tenho o caso, não, doutor. Quem tava aqui tomando tiro pra gente. Então a gente sabe o que tá falando. O que é esse monte de parada aí que tá no seu bolso aí? Meus corres, doutor. Meus corres? Você comprou onde esse corre seu? Ah, não pode falar não, né, doutor? Pode falar, irmão. Não, pode não, doutor. Por que que não pode falar? Só tem nós aqui? Ué, porque eu posso atrapalhar o corres dos caras lá. E que os caras lá? Qual de onde que é esses caras? Ué, não sei, né, doutor. Mas como é que você vai atrapalhar, irmão? O cara não vai saber, pô. Não, mas não tem essa não, não tem essa não. Eu tava fazendo meus corres sozinho. Entendi, entendi. Qual, qual, o que que você tinha aí de errado? Tinha a meta comigo. Tinha a meta e mais o quê? Tinha a meta e um pouco de dinheiro sujo. Quanto de meta você tinha? Acho que era 60, não lembro. E quanto de dinheiro? Ah, dinheiro eu não sei não. Tá comigo aqui, tá comigo aqui. 7.7755 meta. Tranquilo, tranquilo. Vai lá no canto da parede lá. Vou tirar a foto dele, pegar os documentos e tudo, guys. Bom, guys, é o seguinte. Aquele cara de roxo, ele foi solto. Porque não teve prova nenhuma que ele atirou alguma coisa. Ele só tava passando de moto no local. Então, ele foi solto e o outro ali... Olha lá, ele tá sendo solto e o outro vai ser preso, tá bom? Tráfico, várias coisas. Então, deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. O vídeo de hoje foi uma porra. Foi o pior vídeo, eu acho que a gente já fez. Mas semana que vem vai melhorar. Semana que vem melhora, demorou? Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, mano. E aí